Olá, sejam bem-vindos ao canal Entre Tudo, o seu canal de entretenimento no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um rumor que tá pra acontecer no filme da Mulher Maravilha 3, Aparição da Mulher Gavião. É galera, Mulher Gavião vem aí. Esse rumor surgiu num site americano, numa entrevista do Dwayne Johnson pra promover Adão Negro. Dwayne informou que não poderia usar a personagem porque ela já estava reservada pra uma outra propriedade da DC, um outro filme. E os fãs já começaram a especular que a aparição vai ser no filme da Mulher Maravilha. E esse rumor, se concretizar, vai ser a primeira aparição da Mulher Gavião nos cinemas. E aí, vocês estão animados pra ver a Mulher Gavião num filme da Mulher Maravilha? Comentem aqui, deixem o seu like e se inscrevam no canal, onde sempre tem notícias do entretenimento pra vocês.